Henry é doador de sangue há 10 anos. Quando soube que o ônibus do Hemocentro estaria estacionado na porta do próprio trabalho, ficou animado. A atitude é simples, uma bolsa de sangue salva três vidas. Sou doador de sangue e doador de plaquetas também. É muito importante que quem possa doar seja doador. O ônibus, que conta com toda a estrutura para receber o sangue de doadores, esteve nesta quarta-feira na Avenida Portugal, em frente ao Orion. Funcionários, clientes e qualquer interessado era convidado a tirar um tempinho para doar. A equipe do Hemocentro esteve no lugar a pedido do próprio complexo. O Orion, até por ser um complexo de saúde, então a gente já tem essa pegada. E essa oportunidade foi muito boa. A gente rodou os informativos, o pessoal que trabalha conosco aqui se empenhou nisso aí. Hoje, quer dizer, só de público que trabalha no Orion, a gente tem duas mil pessoas. E você contar a quantidade de pessoas que passam, dá umas quatro mil. Então, se parte desse pessoal já doar, quer dizer, já é bacana. Então, assim, a gente tem um hospital, tem um hotel, todos eles se empenharam bem. E aí a gente espera que hoje seja um grande dia para a gente. Hoje, o ônibus do Hemocentro está estacionado aqui, na porta do Orion. Mas qualquer empresa que tenha mais de 100 funcionários ou que consiga reunir esse número de doadores pode solicitar o atendimento dessa forma, com o ônibus e a equipe do Hemocentro indo até o local desejado. Pessoas que têm grupos acima de 100 pessoas podem nos procurar pelo telefone 32317925. Nós iremos até o local fazer uma avaliação, uma mobilização também, esclarecendo os critérios para que a gente consiga sensibilizar e, de fato, coletar um grande número de doações de sangue. O Hemocentro ressalta que o estoque do banco de sangue está baixo devido ao período de férias escolar, quando muita gente viaja e quando mais se precisa de doações, por causa do aumento no número de acidentes. Nós nos preparamos para o mês de julho, no mês de junho, o junho vermelho, mas agora a gente já sente o reflexo da queda no estoque. Nós já percebemos uma queda de 15% no número de doadores e um impacto de 21% no nosso estoque. Para quem doa, fica a sensação de dever cumprido. Sou doadora já há mais ou menos uns 20 anos, não só de sangue, mas de plaquetas também. Tinha um tempinho que eu não doava. Quando eu vi a notificação, eu falei, é a hora. Aí eu já marquei o primeiro horário e vim. Doar sangue salva vidas. Então, acho que é essencial todo mundo que puder participar, que puder doar, é sempre muito bem-vindo.